A torcida do esporte tá aí, tá? Deixa eu ver Casar, casar A turma é mesmo boa Esporte Mandar um beijo pra torcida do Náutico A torcida do Santa Cruz Tamo junto A torcida dos Cavaleiros A palma da mão Tchau, tchau, tchau Vai, guitarrinha Isso aqui é Dudu na guitarra Chorou, chorou Chorou, não chorou Chorou Vai E a mão gostosa querendo dançar aqui comigo, tem? Então sai do chão Sai do chão Vem Cavaleiros do Vó Para Maraginho, valeu Jânio, parabéns meu filho E via com uma kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada subiu pra mim E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz Agora tem carro de luz O celular da maçã Diz Essa novinha tem homem e faz Viaja o mês Trabalha O outro Capista Ai meu Deus Todo mundo assim Na docinha vai Tcharachá Tcharachá Marcelinho da Cordeão Sapeca Torei de novo 2023 Valenas E via com uma kitnet Do nada se mudou pra dançar Você não vem até mim Você não vem até mim Mas eu vou até ti Ela andava de busão Do nada subiu pra mim E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz Essa novinha Viaja no mês Pra Paris O outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha Tem homem Tcharachá Tcharachá Bora Marcelito Cavaleiros É o bloco da banana A mulher que gosta de banana Dá um gritinho aí